O interessante é que essas músicas são antigas e eu fico muito satisfeito de ver pessoas novas. Tem uma moça aqui, ó, que cantou todas as músicas. Então eu queria convidá-la pra cantar aqui com a gente. Não existe melodia, entende a soma a sua. 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 É, 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 entende a soma a sua.